A casa da Cláudia Raia e o Edson Celular e moraram lá no Rio de Janeiro está encalhada desde 2010. Está à venda, adivinha por quantos milhões? Por 13 milhões. Ai, se eu tivesse dinheiro, olha, isso não é uma casa. 13 milhões. Olha, gente. Eu acho que é por isso que está encalhada, viu? Desde a separação deles, desde 2010, está encalhada. Deixa eu ver a casa, balança aí, deixa eu ver. É um sítio, Fabiola. É um resort, né, gente? É um resort. Eu acho que eu vi um vazamento ali na parede. Lá vem ela. Eles moravam lá com os filhos, a Cláudia Raia e o Edson Celular. Olha a academia. É uma casa com quatro suítes, quatro banheiros. Olha, e tem uma montanha atrás. Já deu para ver que... É. Volta na primeira foto lá da piscina, que tem uma montanha atrás. Isso, pode ver, olha lá. Olha lá atrás, olha. Ah, verdade, lá no Rio. Tem vaga para sete quartos, aí piscina, sauna, academia, estudo de música. Aqui, ó, tem até uma casa de hóspedes. E o condomínio custa quanto? O condomínio até que não é caro para uma casa dessa, R$ 1.500. Agora é o seguinte, gente, na hora que vem, não vai vender uma casa dessa. Eu conheço casa de muitos famosos da região lá de Elfaville e Tamboré. Está tudo encalhada. De quem? De qual famoso? Para, Fabiola. Ela aproveita que é ao vivo. É ele que está falando com os caras da santa-fam. Qual famoso? A minha está encalhada. Qual? A minha está encalhada, é verdade. Mas é aquela outra? A outra está encalhada, é verdade. É assim, então é assim. Está encalhada, não vende. Você vai defender a casa? É, meu amigo. Quer que a gente anuncie aqui quanto está a casa? Meu amigo, se você quer morar em uma casa bucólica, com 30 quartos, garagem para 10 automóveis, Geraldo Luiz. Não. Geraldo Luiz. Você como corretor é péssimo. Sério? É, não tem tudo isso aí. Mas ela não vai vender por R$ 3 milhões isso aí. Não vai. Pode cair. Vai vender por R$ 3. Por R$ 3 e olha lá. Imagina. Brincadeira. Eu por R$ 20 milhões entrego a minha. Quanto? Quanto eu ouvi aqui? R$ 1 milhão? R$ 20 milhões. R$ 20 milhões. Vocês acreditam em tudo. Está vazia a sua casa? A gente pode fazer uma rave lá, né? Alô, o Genaro? Vou falar com o Genaro da Bela Vista. Caiu ali. O Genaro pode comprar essa casa aí, cara. Não, tudo bem.